Eu me afogo nas promoções da Miss Day, gente, é incrível, tem preços de 10 a 60 reais, vamos dar uma olhada, olha só, gente, fala sério, camisetinha de poá com renda, gente, só 20 reais, dá pra acreditar, é muito barato, agora, olha, o ursinho tá super usando essa t-shirt, gente, olha só, 30 reais, gente, é muito barato, dá uma olhada na pedraria desta blusa preta, olha só, gente, é incrível, né, só 60 reais, Miss Day arrasa na coleção nova também, pra você, por exemplo, vai se casar no civil, quer um vestidinho bem lindo, olha só, Miss Day tá com coleção nova incrível, e dá uma olhada neste vestido, com transparência, com pedras, gente, incrível coleção nova da Miss Day, não perde tempo e corre pra cá, sabia que você pode pedir as roupas também pelo WhatsApp 997080804, agora, quer vir pra Miss Day? Fica aqui na Bernardino de Campos, 3419 no centro, ao lado da ótica, quase esquina com a Rubião Júnior, telefone tá aí no seu vídeo, corre pra Miss Day, vem pra cá!